usa aí pra transmitir. Eu uso o Stream Elements OBS. Ah, irado. Porque ele é um pouco mais leve que o Stream Labs. É, eu também tô usando esse também, o Stream Labs OBS. Então, peraí, acho que já vou abrir o Discord aqui. Opa, voltou, 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 voltou. Cara, eu tava emocionado aqui, mostrando as coisas do Dark aqui, travou. É, peraí. Deixa eu tentar de volta aqui. Sou corajoso. captura de janela. Aqui, acho que Firefox. Voltamos, voltamos, voltamos. Todo mundo vivo. Ainda bem que não é neurocirurgia, não morreu ninguém. Todo mundo inteiro. Firefox, TikTok. Pronto, achei você. Então, como o Dark comentou. Pô, primeiro, acho que teve essa coisa de já ter sofrido, como muitos de vocês já sofreram, já sofri também, live vazia, né, vai lá, não sabe muito como divulgar, quer, claro, levar a galera, quer fazer a coisa acontecer, mas não rola. E daí, e olha que interessante, ele foi, acho que é, teoricamente, aquela mídia que todo mundo acaba chamando mais atenção, todo mundo conhece, hoje, ainda é a mídia, talvez, que esteja mais em voga aqui no Brasil, acho que o TikTok tá começando a tomar, mas é o Instagram. Ele foi lá, criou o Instagram, foi fazer essa coisa meio na mão, tudo bem, tava lá, começando, já estava vendo uma galera, só que não acelerou. Cara, mas assim, o problema, acho que, do TikTok, que eu senti também, eu acho que muitas pessoas sentem, e eu quero saber como é que você se aproximou nisso. Porque se a gente olha aquele conteúdo, e é difícil da gente, tipo, falar, mas eu vou pegar uma parte da minha live, vou jogar aqui, será que vai funcionar, e daí, como que você achou o conteúdo certo? Assim, o primeiro vídeo que eu fiz que deu certo foi onde eu mostrando as médias da minha live. Tô vendo aqui, 62 mil aqui. Foi o primeiro vídeo que chegou aí pro 4U. Então, eu pensei, pô, tá dando certo esse negócio de mostrar, mais ou menos, como é que, as coisas que eu faço na live. Então, eu comecei a fazer, pegar até vídeo de gringo pra me inspirar, tipo, pegava as hashtags streaming, hashtag, hashtag, assim, de streaming, e começava a ver os vídeos de gringo pra me inspirar, e comecei a fazer isso. Comecei a meio que me inspirar em vídeos de gringo, e eu vi que tava dando certo, e foi isso que eu fui fazendo. Que esses, geralmente, são os que dão mais view. Legal. Mas, assim, daí, quem que te ajuda a gravar esses vídeos? A tua mãe, que dá essa força? Eu, geralmente, meu padrasto, às vezes, me ajuda quando eu preciso fazer, tipo, algum take que eu tenho que, tenho que estar segurando o celular, mas a maioria das vezes eu gravo vídeo sozinho, tipo, só eu com a câmera, eu apoio ela ali no cantinho, e eu gravo. Usa o timer, ele edita, Sim, usa o timer de 3 segundos, sim. Legal. Até só, tipo, curiosidade, quanto tempo você demora pra fazer um vídeo desse? Entre... Um vídeo. Entre escolher a ideia, sentar, gravar, editar, e colocar no ar? Umas três horas. Caramba, hein? Ora! Tá bom, tá bom. Tá, investe muito tempão. Mas, é que, assim, você responde, daí, os comentários? Por exemplo, esse... Eu tento sempre responder os comentários, mas tem um vídeo que já chegou a ter dois mil comentários, não tem como responder tudo. Mas a maioria tenta responder. Olha que legal esse aqui. Tudo bem, você fez a dancinha com o padrasto e tal. Pô, ele dança um pouquinho melhor que você, eu tô achando, hein? Ah, só um pouquinho. É, eu tô brincando. Daí, é legal também porque a galera, claro, esse vídeo, tipo, acho que talvez na época não tenha viralizado tanto, né? Depois a galera começou a seguir teu perfil e assistir todos os vídeos e ele começou até a aquecer, né? Hoje, tipo, claro, comparado com os teus outros é pouquinho, né? Tem um de 3,800, um de 4,900. E esse primeiro que era mostrando os teus status já era 62 mil. Quando você fez esse aqui, esse terceiro, caramba, já acertou na veia. O que que... Você começou a sentir um fluxo diferente nas lives? Como é que foi, assim? Já foi? Sim, é... Eu fiz esse vídeo, logo começou a aparecer bastante gente na minha live, começou a aparecer bastante seguidor até no TikTok. Falei, nossa, isso tá dando certo, tipo, vou continuar investindo no TikTok. Porque eu fiz esses primeiros vídeos e falei, ah, tá, vou postar no TikTok, sei lá, uma vez por semana aí, só por diversão mesmo que o pessoal tá pedindo. Mas aí eu fiz esse do tanto da semana e eu vi que tá dando certo. Aí eu falei, pô, eu posso começar a investir mais no TikTok pra atrair as pessoas pra minha live. Foi o que eu comecei a fazer. Comecei a tentar gravar pelo menos um vídeo por dia pra trazer as pessoas. Bem legal. Essa parte que eu tô batendo aqui dos comentários que eu acho que é meio importante. Porque, claro, com certeza, 3 mil comentários, não tem nem como, vai ficar uma semana ali respondendo. Só que eu sinto que a galera gosta muito dessa interação e é importante também, né? Porque alguém que já tá gostando do nosso conteúdo, já tá assistindo talvez um segundo, terceiro vídeo, se a gente não der essa atenção, daí Rafinha, tudo certo? O cara vai, ah, porra, o Dark não me dá muita atenção, ele vai meio que ir embora. Mas aí como é que você faz? Você posta e você fica meio que vidrado querendo ver se viralizou ou você deixa ele parado e vai olhar tempos depois? Como é que é teu fluxo na hora que você postou, assim? Assim, quando eu posto, eu sempre mando lá no meu Discord postando que eu marco todo mundo e falo que eu botei um TikTok e aí já cresce um pouquinho as visualizações, mas sempre quando eu posto, eu gosto de ficar do lado de um F5 na página, como é que tá indo? Tá subindo. Mas aí você já responde os primeiros comentários? os primeiros comentários eu já vou respondendo, aí geralmente eu respondo os primeiros comentários, aí eu abro minha live, aí eu termino a live, eu vou lá e continuo respondendo mais alguns comentários. Boa. assim, daí você falou que você abriu a live, beleza, o que que tá acontecendo com o Pouco comigo? Eu quero saber como é que você faz esse tipo de coisa. Porque eu até, às vezes a pessoa assiste ali, ah, ele é DJ, ele entra na live, só que no geral essas lives de manhã eu não tô tocando, eu tô mais ajudando a galera a fazer lives, só que daí entra um cara novo do TikTok e, pô, eu fico muito feliz. Pô, a pessoa foi lá do TikTok, veio, me seguiu, tá aqui, deu um alô na live, alguém acabou de entrar aqui e me deu um sub aqui, fiquei super feliz. mas daí, como eu tô, todo mundo que já tá aqui assistindo, já tem ali um certo conhecimento, já sabe o que eu tô apresentando, daí chega alguém novo e eu quase paro a live pra dar atenção. Pô, que legal, que bom que você veio do TikTok. Como que você faz isso? Como é que você faz pra integrar o cara novo que tá vindo do TikTok da tua galera? Ou você acha que pra você é um pouco mais natural porque você já tá... Sim, pra parte de game eu acho que é um pouco mais fácil do que pra você que dá, tipo, aulas, meio que na Twitch. Porque no game é, tipo, basicamente eu tô ali jogando um jogo que muita gente também faz a mesma coisa que eu faço. É mais fácil de integrar alguém novo do que, no caso, você que tá ali dando uma aula, um negocinho assim. Eu acho que é mais isso. Que é bem até fácil integrar as pessoas. Geralmente as pessoas chegam e perguntam quando é que eu faço live, que jogos que eu jogo. É coisa rapidinha de responder também. Sim. É, que aqui também a galera fica ah, quem que é o teu DJ preferido, quem que é não sei o que. Só que daí, claro... É, dependendo, até cria uns comandos de chat, tipo, exclamação lives que o pessoal vai lá e escreve no chat e mostra todos os usuários que eu faço lives, exclamação jogos, mostra os jogos que eu jogo. Aí é até mais fácil também pra não ficar respondendo toda hora a mesma pergunta. Boa, bem legal. Cara, fala um pouquinho, assim, só pra todo mundo conseguir entender. você começou em maio. Daí como é que era mais... Fala meio por cima, como é que era tua média em maio, como é que foi em junho, como é que foi o teu crescimento? Eu vou até abrir aqui agora. Já tá aberto aqui. Deixa eu abrir em sites aqui do Analytics. Ó, deixa eu ver. Cheguei aqui em... Em maio aqui. Foi as primeiras lives que eu fiz, eu tava com uma média de seis espectadores, assim, no primeiro mês. No primeiro mês eu tava com uma média de seis, aí foi crescendo, subiu ali pra oito, aí depois desceu pra sete, aí meio que estabilizou ali em sete. Aí depois que eu criei o TikTok, na real não foi depois que eu criei o TikTok, depois que eu... Eu tava jogando Minecraft de boas, eu recebi uma raid de um... de um streamer que é o youtuber que... De setecentas pessoas, tipo, do nada. Setecentas? Setecentas. Caramba! Galera... Eu tava com oito pessoas, apareceu, tipo, setecentas pessoas do nada. Caramba, hein? Aí, essa raid deu uma subida até nas pessoas que continuam na live, que meio que deu um conhecimento, né? Tipo, ninguém me conhecia, tava lá com as minhas oito pessoas, aí apareceu setecentas pessoas, assim, pra começar, né? Conhecer mais minha live, aí teve um pessoal que ficou, não é todo mundo que fica. Aí a minha média, tipo, de oito subiu pra vinte nesse mês. Que foi até nesse mês aí, depois que eu comecei pra fazer o TikTok, que foi subindo mais ainda, aí desse mês agora, a média já tá em quarenta. Irado, hein? É, pô, eu andei várias vezes, eu tava batendo setenta, oitenta, que eu achei aquele número que tá todo mágico, que tá todo mundo procurando. É, o número da parceria. É, tem até um grupo de DJs que eles se uniram, que chama 75 DJs, que é muito em cima das setenta e cinco pessoas assistindo. Mas olha que legal, porque assim, eu, de uma certa maneira, e eu falo pra todo mundo aqui, pra não se inspirar, assim, achar que vai receber um ride que vai mudar a vida. Porque, tipo, às vezes a pessoa fica lá, eu tô aqui fazendo grinding, que é fazendo live o dia inteiro, esperando que vai chegar um ride que vai salvar. No caso, acho que no teu que você contou, contou bem, ajudou muito, porque deu aquela explosão, as pessoas ficaram, não foi uma ride de dez pessoas, de sete, foi de setecentas, que ajudou bastante. Só que eu acho que o lado interessante também, porque duas coisas complementaram. Teve essa notoriedade ali, que as pessoas vieram, uma galera ter te seguido no momento, só que você tava também no TikTok fazendo um bom trabalho, e parece que as duas coisas, elas meio que, elas se somaram, assim, olhando um pouquinho de fora, parece isso. Tá, e o que você tá planejando, até pensando, pô, tá chegando o final do ano, não sei se, sei lá, teus pais às vezes viajam, você vai parar a fazer live, você vai continuar com a agenda, o que você tá programando aí? O que eu tava pensando em fazer, que provavelmente, eu sempre viajo todo ano, eu investi num celular, pro talvez, nesse tempo que eu estiver viajando, talvez fazer algumas lives em real life, só pra, tipo, não deixar o pessoal sem nada, só pra dar um alô pessoal, o pessoal, tipo, não esquecer de mim, sabe? ver se eu estiver viajando, que é aí. Entendi. Acho que, talvez, funcione, não vai ser exatamente o mesmo público, que eu sempre faço de jogo, mas, o pessoal que gosta, tipo, de me assistir, de ver, eu não, que eu tô jogando, acho que vai curtir esse conteúdo. Legal, e uma coisa, assim, importante, como é que você escolhe, o jogo que você vai jogar, você varia dentro de uma semana, e também estrutura um pouquinho, fala, porque acho que tem muita gente aqui, que faz mais a live, como se fosse de DJ, a maioria que tá assistindo. Então, a live de DJ, é basicamente, você não tem muito roteiro, você sabe um pouco das músicas que você vai tocar, tal, mas você não tem, ah, a primeira meia hora eu vou fazer tal coisa, depois eu vou abrir o jogo, depois eu vou conversar mais um pouco. Você tem um roteiro, como é que funciona, assim? Não, eu não tenho roteiro, geralmente eu vou indo na hora, tipo, eu começo a live, sem saber o que eu vou jogar, aí eu começo lá, sempre fico uns 10 minutinhos no começo da live, conversando com o pessoal, aí eu vejo mais ou menos o que eles querem ver, o que eu gosto de jogar, o que eu tô afim de jogar, e eu vou indo. Aí eu canso de jogar um jogo, vou pra outro, vou indo, tipo, trocando de jogo em jogo, no meio da live, com o que o pessoal pede, e com o que eu tô com vontade de jogar. Mas assim, daí quando você muda de um jogo pro outro, você acha que às vezes traz mais gente, ou afasta algumas pessoas, ou você acha que as pessoas estão mais por você, pela vibe que... Tem jogo que sim, dar uma diminuída nas pessoas, mas... No geral, fica, a maioria das pessoas, mesmo trocando de jogo, fica. O pessoal que tá ali todo dia, sempre acompanhando, geralmente fica. Legal. O hype, tudo certo? E cara, me fala um pouquinho, como é que você faz o Discord, o que tem lá no teu Discord, você acha que ele é uma ferramenta importante, aí, pro teu canal? Fala um pouquinho do teu Discord, aí. O meu Discord é uma ferramenta, tipo, eu acho ela, tipo, meio que essencial pro meu canal, porque lá sempre do... Tipo, é lá onde eu aviso o pessoal se ocorrer algum problema, quando eu posto algum TikTok, quando eu começo a live, já mando uma solicitação lá no Discord. Eu acho que bastante gente também vem do Discord, porque às vezes a Twitch até não manda notificação, porque, sei lá, a Twitch é meio bugada, igual algumas outras plataformas que não mandam solicitação. A Discord é bom, porque sempre vai mandar a solicitação, a notificaçãozinha lá, contigo conversar com o pessoal, interagir mais com o público, saber o que eles querem. Então, acho que o Discord é, tipo, bem importante, sim. Boa. E daí você... Mas quem que te ajuda no Discord? É você sozinho que faz? No começo fui eu que fiz o Discord sozinho, eu até peguei e me inspirei mais ou menos no Discord de outros criadores que estavam grandes, de uns YouTubers. Aí eu falei, pô, vou fazer mais ou menos parecido com o dele ali, mas seguir mais ou menos com as minhas necessidades. Aí agora eu tenho... Os meus moderadores me ajudam, né? Tipo, a moderar o Discord para não ter nenhuma bagunça, nem nada lá. E... Errado. Legal. E como é que foi essa coisa de gerando essa comunidade? Você se partiu ali, só os amigos, a coisa foi crescendo. Quem que são essas pessoas? De onde que surgiram aí esses moderadores? Tanto ali, que eu vi do chat também, que eles ajudam bastante, do Discord. Foi a galera que foi assistindo? Como é que você foi selecionando eles? No começo, os moderadores eram mais, tipo, os meus amigos mesmo, as pessoas que eu conhecia, que eu convivia. Mas aí depois, eu comecei a pegar pessoas que sempre estavam ali na live, ajudando, que, tipo, que estava querendo ver meio que a live crescer, sabe? Que estava ajudando sempre, que precisava de alguma coisa, me ajudava. Aí eu cheguei para as pessoas e falei, ah, tipo, pô, estou precisando de uma ajuda aqui, estou a fim de ser moderador, assim, só para ajudar mesmo o canal, sem receber nada em troca, por enquanto, que eu não tenho o que dar. Aí eles aceitaram. Aí é assim que eu escolho os meus moderadores, alguém que está ali ajudando, sempre querendo ajudar a crescer. Boa, e o que você, assim, tudo que está caminhando, ah, deixa eu falar uma coisa, como é que é esse negócio do fone, como é que, por que o fone está quebrado? Assim, eu botei ele em cima da mesa, aí eu fui levantar, tipo, para sair, só que o fio do fone estava preso na rodinha da cadeira. Tá que merda. Aí, eu puxei a cadeira para trás, o fone caiu no chão, e acabou, tipo, quebrando a parte que segura ele, acho. Aí, eu tive que só botar uma fita, mas ele ainda funciona. Entendi, dá um charme, acho que todo mundo sempre pergunta do fone aí. Tá, e você está fazendo... Você vai ter um pouco como marketing, o pessoal lá no TikTok, só, pô, e o fone aí? Dá até um engajamento a mais. Eu imagino. Cara, e como é que você lida? E assim, pô, teu canal ali do TikTok, até, pô, na Twitch também, está com 12 mil seguidores, tinha batido 10 mil agora há pouco, não foi? Tinha batido 10 mil, acho que, essa semana. Caramba, já está em 12 mil, olha como está crescendo. Parabéns aí pelo trabalho. Mas aí, eu acho que, sim, quando você começa a fazer um trabalho grande dele, aí você tem uma exposição tão grande lá no TikTok, eventualmente aparecem uns haters. Já teve alguma situação? Como é que você lida com alguém que critica, que fala alguma coisa? Eu, geralmente, ignoro, realmente não me importa muito com esse pessoal. Eu só, realmente, ignoro, e qualquer coisa, só aperta o botãozinho ali, dá um ban, lá e vê. Tradicional, tradicional, não fica dando, mas aí o comentário, você chega a responder o comentário ou você não responde, deixa ali? dependendo do comentário, eu até chego a responder, eu até dou uma zoada de volta, mas dependendo se for muito, tipo, aquela pessoa chata, eu acho que, ah, dá um ban aí, e é isso. É, melhor do que ficar aí azucrinando. Tá, vamos assim, se alguém que está começando, acho que tem vários streamers aí, que às vezes não tem tantas pessoas assistindo, estão no começo dessa jornada, o que você indicaria para eles? Qual que seria o caminho aí? O que eles têm que fazer? Eu acho que divulgação é a chave. Eu acho que, mais importante na Twitch, até do que fazer live, é divulgar essa live. quando você não estiver em live, você tem que focar em divulgação em outras plataformas, porque se você defender só da Twitch, ela não é uma boa plataforma para, tipo, fazer novos criadores surgirem. Até mesmo, sei lá, o YouTube, o TikTok, o Instagram, mas eu acho que, às vezes, a live é mais divulgação do que fazer a própria live, eu acho. Perfeito. É, e no geral, as pessoas pensam ao contrário, pensam que vai, que vai abrir a live, que vai pular um monte de gente. 12 horas de live lá, e não vai dar, isso era o meu pensamento de 2017. Não, e talvez, 2013, no começo da plataforma, funcionasse. Talvez funcionasse. É, e agora não funciona, com certeza. Como é que eu estou, eu acho que você falou um pouquinho, mas como é que, você tem um computador só, você joga, você joga Playstation, que jogo você joga exatamente? Eu, tenho um computador só, que ele já está comigo aí, desde 2014, que, mas, aí eu peguei um cabo, joguei para a TV, eu deixo o meu OBS lá, peguei um notebook antigo da minha mãe, que está até meio quebrado aí, aí eu boto ali o chat nele. É assim que eu consigo ler o chat, jogar, e mexer no OBS ao mesmo tempo. Entendi, deu um jeito aí, de fazer a coisa acontecer. só nas gambiarras aí, não está dando certo. Não, para quem está assistindo, está tudo lindo, maravilhoso aí, funciona bem. É, cara, e onde é que você, todo esse trabalho que você está fazendo, essa energia, aí, eu vejo um sucesso, né, você está, está sendo aí um grande sucesso, até, pô, pensando, pô, o canal dele estava com 10 mil, está com 12 mil aqui, cresceu 20%, e não foi de 10 para 12, né, foi de 10 mil para 12 mil. E como é que você está se vendo daqui a 5 anos? Onde é que vai estar o darkzinho daqui a 5 anos? Isso é uma pergunta, assim, que eu realmente não sei, mas, eu espero que eu esteja, tipo, lá no topo da Twitch, né, tipo, junto com, talvez pode ser um pouco ambicioso, estar pensando nisso daqui a 5 anos, mas, talvez pelo menos com, eu espero umas mil pessoas me assistindo, mas, é o meu planejamento, é o meu planejamento. Boa, boa. Pelo menos, assim, umas mil pessoas me assistindo. Deixa eu, daí, também, te fazer umas perguntas, mas pensando de plataforma. Por que que no geral, e assim, para a música hoje, até, está meio cercana, essas coisas de direitos autorais, e tudo mais, a Twitch, a gente sabe, a gente estava até conversando, deu essas coisas do, de MCA, e você falou, pô, eu gostava tanto, tocar as tracks, agora tem que tocar, stream labs e tal, stream beats, e, mas para o DJ hoje, basicamente a Twitch é a única opção, é, não tem onde fazer em outros lugares, mas por que que você, foi fazer o teu canal, de gamer, na Twitch, e não fez, por exemplo, no Facebook, que tem toda uma plataforma, no YouTube, por que que você decidiu a Twitch? Eu decidi a Twitch, porque, eu sempre, que eu queria ver alguma live, eu ia na Twitch, eu já até tinha alguns criadores, que eu acompanhava aqui na Twitch, estavam indo para o Facebook, eu tentei acompanhar eles, eu não gostei nem um pouco da plataforma, se eu não gostaria da plataforma, como viewer, eu não gostaria também, como streamer, então, tipo, eu até procurei algumas, algumas coisas no YouTube, sobre qual plataforma é melhor, entre YouTube, e, do Twitch, entre os bilhões de plataformas, e aí, de que a melhor, para escolher, seria a Twitch. Muito legal, muito bom. Então, já falamos do futuro, ó, o Uji, está fazendo uma pergunta aqui, acredito que dá para abrir uma live, fazendo duas coisas diferentes, é, por exemplo, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar a frase inteira dele, Ilan, pergunta para ele, se ele acredita, que dá para abrir uma live, fazendo duas coisas diferentes, tipo, ele jogando e batendo um papo com o brother, ou, tipo, jogando e cozinhando, já fez algumas coisas? Eu acho que dá sim, tipo, jogando e batendo um papo, dá sim, tipo, dá, eu já, já até, algumas vezes, já fiz, tipo, jogando e conversando com, com alguns amigos meus em caos, tipo, dá certo sim, é meio complicado até, de unir um pouco a conversa que eu estou com o meu amigo, com a conversa no chat, mas dá certo sim, é um pouco mais complicado, mas tem como. E como é que foi a aceitação? Funcionou bem essa interação? Rolou legal? Acho que é sempre uma interação boa, né? Conversando e o que mais. É uma interação boa, porque tem, além da conversa que eu geralmente faço, tem a conversa com o meu amigo que está rolando, que, aí tem a conversa com o chat, até que o pessoal curte, assim, meio que um duo, assim, com algum amigo seu. É, eu queria saber, duas curiosidades, cara, esse trabalho que você está fazendo, que está muito bom, já chegou, ou você já foi atrás de alguma marca, para patrocínio, para alguma coisa, e também queria saber, por exemplo, na tua escola, porque aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho um amigo que se formou comigo na faculdade, ele falou, cara, o meu filho veio falar que está te seguindo no TikTok, está gostando das tuas lives e tudo, e eu fiquei até surpreso, me fala, alguma marca já foi atrás de você, ou você já foi atrás, e como é que está os teus amigos? Os teus amigos vêm falar, eu te vi no TikTok, você tem vergonha, ou você fica feliz quando eles falam, como é que é isso? Eu tenho um pouquinho de vergonha, porque como eu disse já, eu sou meio tímido, assim, pessoalmente, eu fico um pouco com vergonha, assim, quando alguém que eu conheço chega, pô, tipo lá no TikTok, você está falando assim, olha lá, você tem um monte de seguidora, eu fico, putz, mas eu curto bastante, mas em relação à marca, eu nunca fui atrás de nenhuma marca, e nenhuma marca ainda veio atrás de mim, não cheguei a procurar isso, nem patrocínio, nem nada. Boa, bem legal, e você pensa, talvez, alguma coisa de competição, de esportes, ou você acha que, tipo, para ser um bom streamer, não precisa disso, como é que você vê esse mercado de esportes? Para você ser um bom streamer, você não precisa exatamente ser um pro player, você não precisa ser o melhor jogador daquele jogo ali, talvez se você ajude, para você atrair público, mas é mais o público tryhard, não é mais muito público que quer conversar, que quer tipo, ir com um amigo ali, entendeu? É mais um público que quer ver jogatina, se você não estiver jogando aquele jogo, basicamente metade do público do seu canal vai embora. mas eu não tenho nem interesse em esporte, nem nada, só jogo casualmente mesmo, já tive, mas não tenho mais vontade de jogar profissionalmente algum jogo. E você faz algum tipo, o que você dá de benefício para o teu subs? Tem alguma coisa especial? Eu vi que até estava, você estava fazendo aquela meta, acho que de bater 65, que você ia fazer... 85. Ah, 85, está forte, como que é isso? De 12 horas. Você tem algum tipo de benefício? Como é que você faz para crescer teus subs, ou é uma coisa mais natural que está acontecendo? É um pouco mais natural, mas também eu tenho alguns benefícios, que quando eu vou jogar algum jogo, muita gente está querendo jogar comigo também, eu dou preferência para os subs, que querem jogar comigo, até porque eles dão apoio financeiramente para a live, e eu acho também, isso é um dos fatos que ajudam a crescer um pouco mais os subs, porque sempre quando alguém quer jogar comigo, eu dou uma preferência mais para os subs. Eu acho que talvez isso ajude um pouquinho também. Legal, então esse é basicamente o principal benefício, fora da caixa da Twitch, aquelas coisas remotas. O principal benefício, além dos negócios padrões da Twitch, ela tem um canalzinho lá no Discord também, tem uns negócinhos lá no Discord, um negócio assim. Bom, então acho que é uma boa dica, pensar até assim, e é legal, porque também quando você joga junto, dá toda uma proximidade, para o DJ até não é tão fácil, quando o DJ vai tocar com outra, que a gente chama de back to back, mas online não é tão fácil de fazer isso, como a gente consegue nos jogos, mas talvez a gente possa pensar em paralelos. E assim, pensando, você até comentou que você não tem YouTube, né? Acho que você comentou, por que você não tem YouTube? Por que não te chamou atenção? Você acha que não está fazendo falta? Assim, eu até acho que está fazendo um pouco de falta no YouTube, só que o YouTube, ele demanda bastante tempo para editar, porque eu acho que não valeria a pena, tipo, pegar uma live crua e só jogar ali, por causa que tem muito tempo de interação, falando com o chat, entre outras coisas, eu acho que teria que pegar a live, editar uns pequenos trechos, os trechos mais marcantes, mais engraçados, e deixar ali para botar no YouTube, não valeria a pena, tipo, só jogar a live, que seria o que dá menos trabalho, mas o que não daria certo. Então, eu acho que para eu ter um YouTube, eu teria que dedicar bastante tempo para edição de vídeo, que é um negócio que eu nunca curti muito, assim. E o que você está dedicando também, vamos dizer, daí no TikTok... É, eu estou me dedicando mais no TikTok lá, para fazer esses videozinhos. O Jota Williams fez uma pergunta, e assim, primeiro, deixa eu até expandir a pergunta dele, ele perguntou se você, se você acha que você se sente ameaçado, ou os gamers se sentem ameaçados, alguma coisa, que os DJs estão invadindo na Twitch, invadindo a Twitch. Mas em cima disso, eu quero saber, se você vê alguma coisa de música, ou você fica na tua bolha, só vendo coisas de game, ou você nem imagina que tem DJ tocando aqui, como é que é isso? Eu já vi, eu já cheguei a entrar em alguns canais de música, aqui na Twitch, mas eu não... Tipo, não me sinto ameaçado por isso, até porque são conteúdos distintos, não tem muito bem uma ameaça de um com o outro. Até teve um pessoal que chega assim na minha live perguntando, não sei se você conhece a Loud, do Free Fire, que é um time muito grande de esportes, que eles chegaram pra Twitch, teve gente perguntando, tipo, ah, você não se sente ameaçado com esse pessoal chegando agora? Falei, tipo, não, quanto mais gente na Twitch, melhor. Porque mais ciência deles até vinha aqui pra minha live, conhecer o meu pessoal, o meu público, e eu acho que quanto mais gente, melhor aqui na Twitch. Porque aí é mais ciência de alguém aparecer. Sim, não, então acho que tem uma galera aí fazendo um bom trabalho, tem muito DJ, muito músico, com certeza é a plataforma de, pra gamers, né, é como ela é mais conhecida, mas eu fico feliz que muitas vezes, por exemplo, eu vou lá, publico uma coisa até no TikTok, e o cara fala assim, eu já tô na Twitch o dia inteiro, só me passa o canal que eu vou passar lá pra te visitar, e é muito mais, é muito mais fácil de alguém que você vai falar, ah, vem pra Twitch, o cara Twitter, o que que é isso, da onde que veio, né, esses são mais difíceis. Tem bastante gente que não conhece a Twitch, que é muito mais difícil de integrar pessoal pra sua live. Exatamente, então ó, pessoal, cara, foi muito legal, daí Guido Polo, bem-vindo ao canal, foi muito bom aqui essa conversa, cara, foi o primeiro aí, gamer que eu trouxe pra conversar aqui no canal, é um, é um mundo diferente aí do que a gente tem atuado, mas tem uma intersecção muito forte, né, são as mesmas ferramentas, são as mesmas possibilidades de crescimento, é, e acho que é legal também a gente pensar, como é fácil de se conectar com esses criadores de conteúdo, tanto o cara mandando aqui, ô porra, ô brother, obrigado Guido, obrigado pelo apoio, cara, tanto assim, mandar um sussurro aqui no Twitch, a galera responde, é, encontrar essa galera no TikTok, pô, trazer como eu trouxe aqui o Dark pra bater um papo, eu acho que a gente precisa fazer muito essa conexão, né, fazer esses dois mundos ficarem mais pertos, é difícil até, por exemplo, ah, o Dark vai tocar, vai, vai, desculpa, vai jogar e eu vou ficar tocando do lado, porque também tem todos os problemas de direitos autorais, né, então, seria uma parte interessante de interação, da gente fazer uma festa meio juntos, mas, nesse caso, ainda a gente não vai chegar lá, e cara, me faz um merchan aí, fala, o que você joga, que horários que você faz tua live, faço live todos os dias, a partir das sete horas, toda semana eu começo às oito, eu jogo um pouco de tudo, eu jogo Fortnite, Minecraft, Valorant, eu jogo um pouco de tudo, CS, Counter Strike, tô jogando um pouco de tudo aí, vario bastante conteúdo, e, se alguém recomenda um jogo, dê uma olhadinha lá, pra ver se o jogo é maneiro, não tenho muito, não jogar um certo jogo, curto bastante tipo de jogo, pô, e eu indico todo mundo, cara, eu já fui algumas vezes ali, visitar o Dark, ver um pouco da live dele, pô, é uma vibe muito boa, tipo assim, recebe, recepciona a galera, tem um engajamento bem alto, você vê muito sub, vê um monte de moderador ali, ajudando, cara, é bem legal, acho que é bem inspirador, e pensar, você tem 16 anos, é isso? 16. Cara, 16 anos, parece que eu tô falando aqui, com o cara que tem 40 anos, 20 de experiência no mercado, o cara, tipo, 6 meses aí, já tá voando alto, TikTok dele sinistro, Twitch dele sinistra, Discord dele lindo, também maravilhoso, cara, tudo muito bem feito, cara, assim, é receitinha de bolo, pra você ter um canal bombado, na Twitch, claro, a gente sabe, é muito esforço, é muito trabalho, não é da noite pro dia, com certeza ele tem muitas coisas que deu certo aqui, deve ter recebido também muito não, já teve aquela tentativa 3 anos atrás, mas cara, é um puta case de sucesso, e vocês viram, cara, moleque gente boa, sangue bom, cara, tem que se aproximar de gente assim, obrigado aí, cara, obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de aparecer aqui. Boa, eu vou pegar então, deixa eu só organizar, galera, eu vou voltar aqui, só na segunda, às 10 horas, tô me organizando uma agenda ali, no TikTok, e cara, eu recebi um, foi meio da, não fui banido do TikTok, mas eu fiz live tocando músicas de terceiros, e recebi. Eu fui banido do TikTok também, mas eu fui banido, banido, por 7 dias de fazer live. Mas por quê? Por usuário menor de idade, eu tenho 10, tem gente chegando aqui. Tá, boa. Então assim, cara, muito legal aí, acho que foi bem inspirador, ô, grande Gui, ô, dois TikToks que eu amo junto, obrigado aí, pela declaração. Legal, galera, vamos nessa aí, vou fazer o raid, vamos lá pro Heron Love, curtir uma sonzeira, acho que depois ele manda a gente pro Mayer. Dark, cara, brigadão, cara, brigadão, obrigado por tudo aí, cara. Eu que agradeço, eu que agradeço aqui, a possibilidade de poder aparecer aqui. Boa, Dr., cara, e vamos lá, vamos invadir o canal dele aí, às 19 horas, dá um oi pra ele. Já ouvi falar dele. Boa. Então, deixa eu já mandar a galera, valeu, Dr., foi muito legal, cara, gostei bastante, bem inspirador, bom que você conseguiu acordar aí a tempo, e legal, é, legal que deu certo também aqui. Pô, eu passo mais tarde ali, dá uma agitada ali, te incomodar no canal. Beleza. A mais tarde, você vai fazer live também? Não, não vou, não vou, não, passa ali só agitando mesmo. Ah, beleza. Boa, Dr., valeu, cara, já falamos mais, parabéns aí pelo trampo mais uma vez. Se o DJ que você mandou uma rede, eu conheço ele, eu conheço ele por causa dos... .